O crime aconteceu em um dos locais mais nobres da capital, na divisa do Jardim Goiás com o Alto da Glória. Uma mulher de 30 anos foi morta dentro do carro e o crime sim pode ter sido um latrocínio. Aqui nós temos ainda vestígios do que restou depois que a polícia passou por aqui, o corpo foi removido, são estilhaços do vidro, possivelmente do vidro traseiro, porque as informações são de que um disparo atingiu o vidro traseiro do carro e o outro disparo atingiu a vítima e transfixou o corpo de Laís. Ela estava aqui estacionada, gente, esperando um amigo e foi surpreendida por bandidos. No local agora, gente, o que resta é apenas a famosa fita zebrada, né? A gente percebe que todo o local aqui, até lá na frente, foi isolado por volta de 8 horas da noite, em um local de grande movimentação e bem monitorado, porque tem uma área residencial com muitos prédios. De acordo com as informações, então, junto à polícia, Laís estava aqui aguardando, esperando um amigo. E aí ela ficou parada dentro do carro. Gente, um local, inclusive um cruzamento, onde tem um ponto de ônibus logo ali, um ponto de ônibus sempre lotado, que vem funcionários para esse shopping, que vem moradores aqui para a região. Ela ficou tranquila, né? Aguardou essa pessoa, mas quem chegou primeiro foram os bandidos. Ela ainda arrancou com o carro, mas parou exatamente aqui. Nós vamos mostrar o local, exato onde foi o fim da vida de Laís. Mas, infelizmente, Laís morreu, depois de levar esses tiros, e esses bandidos fugiram. E qualquer informação, mesmo que seja anônima, importante, a polícia vai contar com as imagens de câmeras, porque o local é bem monitorado, né? Mas é muito importante a sua participação também, através do 190, ou através da Polícia Civil também, em qualquer delegacia, para eles descobrir, ajudar a descobrir quem foi que matou Laís Fernanda Araújo Silva.